O acidente foi na manhã do sábado na PR483 saída para Ampere. Renata Bobinski, de 38 anos, foi atingida por esse carro que seguia sentido Ampere. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Renata era moradora da comunidade de Rio do Mato, onde o corpo foi velado e sepultado na manhã do domingo.